Olá seja bem-vindo ao nosso canal se você ainda não é inscrito inscreva-se essa ponte é na cidade de Xambéuá do Tocantins ela liga a cidade Xambéuá a cidade de São Geraldo do Araguaia Pará tem uma extensão de 1.700 metros olha só como ela é reta o trabalho já foram quase 100% concluído da ponte mas ainda falta as cabeceiras e o acesso à ponte também falta a parte do asfalto sobre a ponte hoje tem uma previsão de ser inaugurada esse ano mas vamos aguardar para ver se isso vai se concretizar ainda falta a iluminação acredito que vão fazer também a parte iluminação aqui na parte da lateral é um trabalho muito bem feito você viu da lateral direita agora na lateral esquerda e olha só que extensão muito reta né eu lembro que na fase de concretagem das bases tinham algumas equipes que trabalhavam de domingo a domingo vinha sempre acompanhando aí o canal Xambéuá notícia e de turismo e ele estava atualizando todos os dias essa obra alguns dos equipamentos que estavam nessa ponte já foram transportado para outra ponte que está sendo feita em Marabá se gostou do conteúdo deixa o joinha e se inscreva no canal para incentivar a produção de mais vídeos até o próximo